Como posso não sentir saudade? Em meu coração Fico lembrando momentos que hoje em meu peito doem Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu pra mim? Tá muito frio Como posso não sentir saudade? Em meu coração Fico lembrando momentos que hoje em meu peito doem Eu fui boba em acreditar que isso era amor Tudo porque você dizia que eu era o seu amor Por que me enganou? Me deixou aqui Não sei pra onde vou Por que mentiu pra mim? Por que me enganou? Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Por que mentiu pra mim? Tá muito frio